E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui nós vamos ver como criar pixel art dentro do Photoshop. O Photoshop tem uma característica de sempre querer suavizar as bordas dos pixels quando você redimensiona as imagens, quando você trabalha com o brush. Isso é bom pra gente na maioria dos casos, mas no caso do pixel art isso acaba atrapalhando. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como configurar a sua Photoshop pra que você crie belas imagens em pixel art dentro do Photoshop. Beleza? Vamos lá! Então vamos começar aqui a criar um desenho em pixel art. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um documento com essa configuração aqui. Eu vou renomear pra pixel art e vou deixar ele com 40 por 40 pixels em 72 dpi e o restante eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. E vou clicar em create. Assim que você criar o documento você vai perceber que ele é um quadradinho bem pequeno. Eu vou aproximar ele aqui com o zoom segurando o alt e rolando o scroll do mouse pra cima pra aproximar bastante aqui. Beleza? Nós vamos criar o nosso desenho aqui. Quando a gente vai criar um desenho em pixel art, é legal que a gente consiga visualizar os pixels aqui da nossa área de trabalho pra que a gente tenha noção do tamanho dos pixels e onde a gente vai desenhar. Então a gente vai ativar aqui os grids. Então você vai vir aqui em view, show, grid. E aí ele tá mostrando o grid aqui. Mas aqui ele dá pra perceber que os grids estão muito maiores, né? Os quadrados aqui do nosso grid estão muito maiores do que a gente precisa. Então a gente vai consertar isso vindo aqui em edit, preferences, guides, grid and slices. E aí aqui ó, na parte de grids, nessa divisão de grids, a gente vai mudar aqui ó. Muda de inches para pixels. É aquele já arrumou, né? E ele cria subdivisões a cada quatro, tá vendo? Aqui tem uma linhazinha mais clara e uma linhazinha mais escura. Eu não quero essas subdivisões, eu vou colocar um aqui. E aí ficou todos os quadradinhos. Você pode mudar a cor, eu vou deixar ciana assim que eu gosto bastante. E se você quiser, você pode mudar o estilo do grid aqui, deixar pontilhado, deixar tracejado. Eu vou deixar uma linha assim mesmo. E aqui em general, a gente tem que fazer uma coisa a mais. Que é mexer aqui nessa image interpolation. Que o Photoshop, ele não faz com que as nuances entre os pixels sejam uma coisa dura. Ele sempre faz que seja uma coisa suave assim. Isso na maioria dos casos é bom pra gente. Mas nesse caso a gente quer que seja mesmo que o pixel apareça mesmo, né? Então eu vou mudar aqui desse Big Cub Automatic para esse primeiro aqui ó. Near's Neighbor, Preserve Hard Edges. Que é preservar os cantos, as bordas duras, né? Que é exatamente o que a gente precisa. E agora eu vou dar um ok. Beleza, temos o nosso documento configurado. E normalmente quando você vai pintar alguma coisa no Photoshop, você aperta o B aqui e pega o Brush. Só que qual o problema do Brush? É que ele sempre tem o cantinho assim ó, suave. Como eu disse, isso na maioria dos casos é muito bom pra gente. Mas nesse caso ó, mesmo que eu clique com o botão direito aqui e deixe o Hardeners em 100%, ele ainda vai deixar os cantinhos suaves. É uma característica do Brush. Porém, nós temos aqui dentro da divisão do Brush a ferramenta Pencil. E essa sim, quando eu venho aqui ó, deixo em Hardeners 100%. Vou deixar o Size aqui em 5, por exemplo. Eu vou pintar e olha só. Temos aqui os pixels bem desenhados ó, bem definidos, que é exatamente o que a gente precisa. Então nós vamos criar o nosso desenho aqui com a ferramenta Pencil, com Size de 1 e com Hardeners de 100. Se por acaso você não tiver com um Brush padrão selecionado, você tem que selecionar um aqui dos General Brushes aqui, dos Basics, né? Pra que seja só o Brush redondinho mesmo assim. Antes de começar a desenhar, eu vou clicar no cadeadinho aqui na Background e vou colocar uma cor cinzinha clara assim, porque no meu desenho vai ter a cor branca. Então eu quero visualizar isso. Aqui na minha Layer do personagem eu vou deletar esse traço branco que eu tinha criado aqui e começar a criar de novo. Então eu vou voltar pra cor preta, dá um Ctrl D pra tirar essa seleção e vou começar a desenhar. O desenho que eu vou fazer aqui é um cogumelinho do Mario Bros, bem simples, se você quiser criar o seu próprio, sinta-se à vontade. Mas se você quiser fazer o mesmo desenho que eu aqui pra treinar, é só seguir os passos que eu vou seguir aqui. Como ele é um desenho simétrico, eu vou fazer só a metade, depois eu vou duplicar ele e fazer a outra metade. Então, vamos lá, vamos começar. Vou criar a nova Layer aqui e vou com a minha Pencil Tool, com Size de 1, com Hardeners de 100. Eu vou começar a desenhar aqui copiando da referência que eu tenho ali. Então, vou colocar aqui, ó, três quadradinhos na horizontal, na linha de baixo aqui, dois, aqui um, aqui dois, aqui seis, dois, três, quatro, dois, três, quatro. E aqui quatro também, e aqui dois. Temos a metade do nosso cogumelo do Mario. Agora eu só vou com essa Layer selecionada, dar um Ctrl J, vir aqui em Edit, Transform, Flip Horizontal e fazer ela encaixar aqui. Beleza, temos a... vou juntar as duas Layers aqui, né, selecionando as duas e dando um Ctrl E. Tô olhando a referência aqui, eu só fiz uma coisa errada, esse olhinho aqui é um pixel pra dentro, tanto aqui, quanto aqui. Beleza, agora sim, ó, quando eu tiro o zoom, ó, tá bem certinho o cogumelinho do Mario. Agora eu vou começar a pintar aqui a parte de dentro, eu vou pegar uma cor vermelhinha clara assim, não um vermelhão forte, vou criar uma Layer separada pra não estragar o que a gente já fez. Pegar a Pencil Tool aqui de novo e começar a desenhar seguindo a minha referência. Agora a gente precisa pintar de branco essas partes internas aqui, ó. Poderia simplesmente vir aqui, pegar a cor branca, aqui, ó, e sair pintando aqui, ó. Só que é um trabalho que a gente não precisa ter, eu posso simplesmente vir aqui com o meu baldinho de tinta e ir pintando aqui nas minhas partes internas. Se eu clicar aqui vai dar um problema porque eu tô pintando essa Layer, né, então ainda que esteja com esse desenho aqui nessa Layer eu pintando aqui, ele vai pintar todo o resto. Então eu tenho que juntar as duas Layers aqui pra que ele entenda que eu quero pintar só isso aqui. Só que mesmo assim, ó, se eu pintar aqui, tá vendo? Ele vaza um pouco. Isso porque tá com essa opção ativa aqui, ó, Anti-Alias, que como eu disse no início. Na maioria dos casos isso aqui é bom porque ele vai dar aquela suavizada nos pixels pra que a visualização da imagem fique melhor. Só que nesse caso o Anti-Alias atrapalha. Então você desativa o Anti-Alias e simplesmente dá alguns cliques aqui nos espaços, pinta aqui e pronto. Temos aqui o nosso cogumelinho do Mario finalizado. E aí agora é legal a gente tirar a visualização aqui do Grid pra gente enxergar um pouco melhor, né? Então eu vou tirar o Grid, mas percebam que ainda ficou esse Gridzinho a mais do Photoshop que é normal. Quando a gente tá com muito zoom, o Photoshop ele coloca esse Grid automaticamente. Quando eu tiro o zoom ele tira. Então pra você desativar isso você também vem aqui em View, Show e tira esse Pixel Grid. E aí nós temos aqui a visualização do nosso cogumelinho e Pixel Art aqui, show de bola. Só que e se você quiser exportar isso aqui, por exemplo, se eu der um zoom, clicar com o botão direito, clicar aqui em 100% pra ver o tamanho original. Pra um Pixel Art isso aqui tá aceitável, se você estiver trabalhando nisso pra exportar pra um jogo que tem essa resolução, tá ótimo. Mas às vezes você quer exportar isso aqui pra mandar pro WhatsApp pros seus amigos ou pra usar isso aqui como avatar em alguma coisa do tema de jogo, por exemplo. E aí essa resolução aqui é muito pequena. Então vamos exportar isso aqui que tem mais um detalhezinho pra mostrar pra vocês. Eu vou primeiro dar um crop aqui nessa imagem pra que ela pegue somente o cogumelinho mesmo. Então eu vou dar um ctrl click aqui na camada, vou apertar o C pra pegar a ferramenta crop. Ele já dá o crop certinho aqui na minha seleção, vou dar um enter e confirmar aqui, beleza. Vou jogar esse background fora, não preciso mais dele, vai ficar com fundo transparente aqui. E agora eu quero aumentar isso aqui. Como que a gente faz? Só vou dar um ctrl alt i aí no image size. Aí tá aqui o image size, né, 16x16 pixels. Eu quero mudar isso aqui pra, por exemplo, 300x300 pixels. E olha o que acontece. O Photoshop meio que estraga, mas é porque, mais uma vez, ele tá querendo suavizar as bordas dos pixels, né. Nesse caso aqui não é legal pra gente. Então no resample aqui, você muda de automático pra esse aqui, ó. Nearst Neighbor Hard Edges. E aí fica com os pixels certinho. Se eu dar um z aqui, ó, 100%. 100%, veja aqui agora, mesmo que cada pixel agora tenha muito mais do que um pixel como antes, ele ainda tá conservando a aparência que é o que a gente quer mesmo. E aí pronto. Isso aqui você tá pronto pra exportar. Você pode exportar aqui, ó, como JPEG. Lembrando que se você quiser conservar o fundo transparente, você salva em PNG. Mas se você estiver, por exemplo, salvando pra redes sociais ou pra enviar por WhatsApp, isso aqui não importa. Você pode exportar em JPEG. Ele vai mudar esse transparente para branco. E aí eu vou salvar aqui como Pixel Art. Vou colocar aqui na qualidade máxima. E vou dar um OK. E aí quando eu abro o JPEG, tá aqui o nosso cogumelinho do Mario em Pixel Art. Uma resolução legal. E é assim que nós trabalhamos com Pixel Art no Photoshop. Beleza? Então é isso. Você viu que mexendo em algumas pequenas configurações no Photoshop, a gente consegue trabalhar legal com Pixel Art dentro dele. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva pra receber os próximos vídeos, todas as segundas e quintas, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui. E te convido pra conhecer o Apoia-se aqui do UDS Tutoriais, que é uma forma de você ajudar o canal a crescer, a continuar e ganhar uma recompensa simbólica. Por isso, se você quiser ver como ajudarem as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que tá aparecendo agora aí na sua tela. Beleza? Valeu. Um abraço.